No sul da Europa existe um pequeno país que é um paraíso para viajar de moto Este país é Portugal e nós sabemos disso Neste vídeo vou vos mostrar um roteiro no norte com estradas de sonho Vamos passar no Parque Nacional da Poneira das Areas Encontrar cascatas da água perdidas Passar em aldeias de sonho e percorrer paisagens e perder a respiração Neste vídeo vamos nos perder Porquê vão perder-me-nos em Portugal? É seguro E vamos ver animais selvagens e fugir de cães pastores Vejam até ao fim Bem-vindos ao canal do Mototurista Disfruta do bismo, subscreve Obrigado por assistires Obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí 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 Quatro terríveis cães-pastoros! Quatro 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 cães-pastoros! Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí